Música Beleza então galera estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série E bem, eu voltei aqui, estamos aqui, bem, vamos ativar aqui o Dorabryu Tá, aqui a gente já sabe que a gente tem que tirar essas merdas aí primeiro Que né, uma bufala dá dano, não é pouco, então olha aí Olha esta merda Macaracar Ah não pega ainda assim, nice Ok Tá, então tá suave Tá, vamos usar aqui o Reviver Beetle É os dois últimos que eu tenho Que merda Tá, move Peripalor Pericatoplecos Nice Curar aqui os filhos da mãe Ah, vamos tirar o Turbo fora de luta por enquanto Ok Dorabryu Certo Ah Anzu Dali Ai Ai Dali Tá, é Winflap é um negócio de dano né mano Desgraçado E o Catoblap quase foi de caneco Mano, isso tá de meme Seis em dois turnos tiraram metade da vida do bicho Enquanto ela matou dois Caralho Mano, esse time tá sendo muito hard carregado pela Nemissa né velho Espero que eu não perca ela né Por causa, tipo, eles não façam eu escolher entre ela e a Hitomi Se eles fizerem, fudeu né Porque eu vou ter que escolher a Hitomi Por quê? Porque é a waifu do queridão né Então Sei lá né mano Pode dar um ruim isso aí E possivelmente vai Essa que é a pior parte Do jeito que esses jogos geralmente são Ô louco, tem nada Tá, agora a gente vai ter que ir para o 38º Então foi o T, foi o W Falta agora o I E o N né Para essa aqui Sei, beleza Tá, e nós já temos ele ali Aqui aqui não temos absolutamente nada Então tá, eu vou ter que descer muito possivelmente Muito provavelmente Que merda Tipo, voltar tudo Para daí subir para o elevador Para o 39º andar Tá ligado Puta maquê Merda Dá ali Dá ali Só falta você, otário Some daqui, meu Ok, nem missa subiu de nível Mais Magic Tá, o dano dela Você tem 309 Dá um dano de respeito Vamos falar a verdade Dá um daninho de respeito Sem duas opções Você pode respeitar animista Ou você pode respeitar animista Tá ligado Você não pode desrespeitar ela Tipo, não é muito sábio Hum Easy Tá, vamos ativar isso aqui Falta o N somente Então agora eu vou precisar muito possivelmente Ir para o 39º andar O único problema de ir para o 39º andar É que eu tenho que voltar tudo Então, vamos ativar aqui o Turbo Porque é diversão Será que hoje Tem boss? Caralho, eles não morreram? Como assim? Mano Ah não Save State Foda-se Foda-se Simples assim Save State Ok Vocês estão de sacanagem Vocês estão, mano Que isso? Aham Fallen Halfers Maluco Tá, vou ter que Fazer os credões de volta Você tem que estar muito de sacanagem Com uns negócios desses Tá ligado? Tá ligado É um turno Perco Foda-se One turn loss Por causa aqui Mabufula Simples E se fosse uma buff Diner Tá ligado? E aí? Daí é, né? Pior Ó Olha isso, cara! Mano, não existe esse dano Que isso? Balor morreu Foda-se Cara, mano Balor é fraco é isso Não é possível Acabem de vocar esse fudido Mano Acabem de vocar esse fudido, mano Especial Especial Cara Mano Na moral Save state Escape Na moral, velho Pelo amor de Deus Tem chance... Ah não, pera Eu posso subir Ok Então aqui é o N Tá Agora a questão é Qual desses é o N? Parece que chutar Eu diria que é aquele ali de baixo Esse aqui Não Esse aí parece um U, né, mano? Eu vou fazer um save aqui Que foda-se Que legal Troll Ahm Uma zeal Ah, os três ficaram Frozen Bem, pelo menos o troll é fraco A magia, pelo visto Tá bagado que você é do quarto Só um instante Ok Vamos tentar aquele outro Vamos tentar esse aqui Peri Drain elek Meguido Então Ok Tá, deixa eu Curar de novo Porque né Ok Senhor É Drain Físico Ok Bem Pelo menos o dele é um one shot, né A do Da animista nele Ah, não F*** Até falta bastante Pra eles Subirem de nível, né 2 600 e 6 600 É Bem, paciência Recarm Catuplepas Comp Summon Catuplepas Magic Tá, sobrou 73 Tudo bem N Então Ok Aqui tá pronto Se eu for direto Lá Dá certo É o que eu gostaria de saber Vamos Averiguar Porra Catuplepas Ok Ok Tá, se eu for ali O Titania Ok Tem, tem inimigo atrás Ela reflete Ela reflete Ah Tá Paralisia Dali Não 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 foi a tempo F*** Tá Tem uma cura ali Eu vou curar, mano Na moral Vamos só Fular eles Que tá triste O negócio Aqui Tá ligado Holy Shit A quantidade de inimigo Tá nojenta É Três Passos Uma luta Minha gata Agora quer sair do quarto Peraí Deixa eu abrir Pra ela Abrir porta com uma mão E jogar com a outra Não dá certo Ok Ok Ah Alto Asperi Ah De novo Porra Mano Catublepas Do céu Não tá aguentando nada Meu querido Porra Tio Como é que ele se mata Praticamente Metade da vida É ele mesmo que tira Ah Pera Acesso a L20 Ele tem Nove Elevador Expresso Permitido Ok Então agora a gente pode ir pro L20 Trocar de área E subir a outra Beleza Tá Isso é nice Isso é very very nice Mas eu acho Se eu ficar com o turbo Eu acho que eu consigo terminar A dungeon Hoje Muito Possivelmente É Talvez não a dungeon Mas pelo menos Esse puzzle Agora que eu poderia pensar Porque eu não sei se vou querer enfrentar o boss Tá ligado Porque ele não é Viverzona Tá Eu quero tirar essa merda aí Tá alto Dá ali Uh Nemissa Ou não Sanagi de novo Ah tá Faz sentido Tá 604 de life Tá bom Vamos pro Vigés Mandara A gente troca de Área Área Tá Magic Nemissa Vamos mandar um dia E Ok Só um dia Pera Aqui a gente pode dar Auto Battle Battle E a próxima é Pixi Então Tá Pera Eu tô com Ah não Foi a Peri Que usou Coisa que não deveria Ok Vai dar ruim Isso aqui Né Fuck Ok A gente vai sair do lado De um ponto de cura Então tudo bem Dá ali Tá Então a próxima é Pixi Ok É P-I-X-Y Mano Uma coisa que eu tinha que Talvez tentar usar Que negócio aqui Eu não Sou afetado A palavra fugiu Por encontros mais fracos Tá ligado Porque meu amigo Não tá legal Essas lutas Esse monte de luta O encontro é pra ser mais fraco Mas é Não né Tá Vamos usar o Sabatoma dela Pra não gastar Mag Tá Agora aqui a gente vai Pro 21º Andara Tá Aqui o primeiro Vai ser P Beleza Eu acho que era aquele Que tava na Na esquerdinha Ali Que parecia um P Sim Deve ser ele Uh Pera Tá Tá Dali Obrigado por errar Obrigado por errar Ah Tomou Chocura 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 Nice Uh, não, não, não Morre, fuck Uh, não morreu Ficura Não, seu burro Ele tá aguentando Meu irmão, ok Holy Meu amigo Opa Que mazil Dá-lhe Melhor, tá ligado E cuidando deles em área Ok Ok, matamos alguns ali atrás Aí Um flap Ah, fuck Ok Faz parte Demissa Recarma Katoblepa Sabatoma Notene Talpe foi Eu não mexi, né Ah, eu não Eu não mexi Eu tenho certeza Que eu não mexi Puta merda Sabe quando você tem Certeza de algo Então Tá Itens Despoison Lifestone Yep Que desgraça Pior que se eu não tivesse reparado Eu ia ficar tão perdido Que meu amigo Bem Bem Ele é forte Contra a magia Então Ele Quero fofocar Mas é cara As lutas Estão ficando bem demoradinhas Né Agora Nessa Parte mais final Do jogo Que não Não é Por si ruim Mas ao mesmo tempo Sei lá Né Pouco demais Mas ok 37 Tá Aqui é um E Que é aquele lá Da ponta Eu acho que dá pra dar Auto Battle É O Katoble Mas vai morrer Tudo bem Nada que eu pudesse ter feito Eu não sei curado ele Depois Antes da luta Né Nice Ok Magic Nemissa Recarma Katoble Paz Tá Aqui eu vou gastar Um pouco Do meu Magnetito Que é E Não Fala Tudo bem Ah não Ok Um já se mandou De base Você vai vir pra cá Você vai vir pra cá Ai Mequido E Gordade Uff A verdade Nem Nem toma Isso Uff Nem toma isso Uff Toma sim F*** Nice Basta Dez Puzzle Desgraçado Meu amigo Hum, sede Ok É, easy Sobe daqui, meu Ok, agora sim Mais dano Nice Ok, nossa Agora sim, Nemissa Como é que você podia ter perdido um Mega Dola, né Seria um pouco mais interessante Mas tudo bem Tá, aqui a gente tem Um X, o X deve ser o mais Né Oh, God Here we go again Ah, não Oh, oh Neeee Filha da puta Ok Ah, que desgraça Desgraça Ok Aqui é só o Tompero e dane-se Yeah, yeah, whatever A CIDADE NO BRASIL Ok, falta Oi, pichuron Oh, eu não curei F*** F***ing hell, eu não curei Ok, ele se matou Nice Midiarama Dali Tá, itens Poison Ok Não é legal Not cool dude Not cool dude Tá, dale Mano, tipo, literalmente Só não tendo o bicho do mabo full é muito mais easy, né cara Ok Tá, então Tchau Hora de curar Dá ali Nice Nice Ele tava stoned, né Qualquer golpe físico quebra ele Então Nice Ok Próximo andar O andar do Y Tá, o Y É aquele na É esse aqui Nice É isso Ok, vamos tirar o turbo Agora completamos E vamos salvar Porque tem um save ali Não tem cura entretanto, né Parece a parte ruim Tá, luta Luta f***-se Luta a gente acelera Ou Luta Ok Ok E aí Tá, a gente deixa pra ativar o negócio no próximo vídeo Também Cuidado, não precisa ir pra um terminal pra salvar É, vamos lá ativar o negócio então Talvez dá tempo Acelerar, né Meu Nice Tá ali Ok Ok, então Tá, vamos vir aqui Vamos ver se tem o Titânia Tá, vocês não são legais Paralama Merda Ah, ok Dale Pera, deixa eu Né Curar Antes que, né De merda Então Loki Olá, senhor Will Freezer Tá, one shot No valor Uh, você tem bastante É, nem tanto Na verdade 500 já deixou no vermelho Ok, ele tem menos de mil de vida Já é algo Bem, vamos ativar aqui Acesso a R20F R39S Elevador expresso Permitido Conexão com Sala de controle 2L Estabelecida Acesso Acessão central Permitido Ok Ok É isso, Anag Eu posso ver daqui Que todos os códigos foram aceitos Eu irei para a sessão central Contatarei SIX também Então nos encontraremos lá Te vejo em Logo Bem A gente se vê Então no próximo Vídeo Lunch Bem, clã O vídeo vai estar ficando por aqui Se você gostou do vídeo Deixei aquele gostei Aquele favorito Para ajudar na divulgação Comente aí embaixo O que você achou do vídeo Se você gostou Se você não gostou O que você não gostou Vai poder estar aí Melhorando para os próximos E se inscreva no canal Para dar aquela força Para mim E estar recebendo As atualizações Para terminar no YouTube Lembrando que Na descrição do vídeo Temos o Twitter E o Discord do canal Então dá aquela colada lá Mas É isso então galera Valeu Falou Fui